Música Olha só, você que ama plantas e já foi visitar biovegetais? Eles estão com muitas opções de mudas em geral, adubos e fertilizantes. Eles também trabalham com materiais de jardinagem, irrigação e bombas. O número para contato da Biovegetais é o 819-8125-8282. Biovegetais, o melhor da terra! Olá, seguidores do Pau Dália Online! Hoje é quinta-feira, 14 de julho. Vamos juntos acompanhar as principais notícias. Uma mulher foi presa na última terça-feira após atropelar o namorado durante uma discussão no município de Manacapuru, distante 70 quilômetros de Manaus. Uma câmera de vigilância flagrou o momento em que a jovem dá ré no carro e atinge em cheio o rapaz. De acordo com testemunhas, os dois teriam tido uma discussão dentro do veículo, momento em que o rapaz saiu para evitar problemas, mas a mulher jogou o veículo contra o companheiro. Como mostram as imagens, o homem chega a ser imprensado pela parte traseira do automóvel. Em depoimento, a mulher detalha que não tem intenção de causar lesão no namorado e que ela teria se arrependido e prestou socorro levando ele até o hospital. E olha só o rei do disfarce! Em sete horas, ladrão furtou o mercadinho três vezes no Distrito Federal. A 35ª Delegacia de Polícia apreendeu em flagrante, nesta terça-feira, dia 12, um homem de 50 anos por cometer três furtos em sequência no mesmo dia, em um supermercado de Sobradinho 2, no Distrito Federal. De acordo com o delegado Erisson Abdallah, após tomar notícia da segunda subtração, a 35ª DP iniciou buscas quando receberam a notícia de que o homem havia cometido um novo furto e foi detido por populares. E olha só, nesta quarta-feira foi possível observar a Super Lua. O fato já aconteceu duas vezes esse ano. As imagens foram registradas pela Agência de Comunicação JC Mazela. A Super Lua ou Super Lua dos Cervos ocorre quando a Lua cheia coincide ou é bem próxima ao seu perigeu. Momento do mês em que ela está mais perto da Terra. Isso faz com que ela apareça até 15% maior e 30% mais brilhante em nosso céu. E olha só, agora eu quero te apresentar Simba, a cabra com as orelhas gigantes. Seria a versão caprina de Dumbo? Com orelhas que medem 50cm, a cabra Simba tem chamado a atenção dos internautas. Com apenas um mês de vida, o bebê de raça Anglo-Nubian, que nasceu em Karachi, no Paquistão, está prestes a entrar no Guinness Book of Records. O seu criador enviou seus dados para o livro de recordes, mas ainda não obteve respostas. E aí, você também criaria uma cabra com a orelha desse tamanho em casa? Deixa aqui nos comentários. E essas foram as notícias das últimas 24 horas. Podemos retornar a qualquer momento para outras informações. Aldalho Online, se é notícia, você vê aqui.